Olá, queridos, graças e paz a todos. Neste momento estarei trazendo uma reflexão da parte de Deus para a sua vida. Estaremos meditando assim o Salmo 103, verso 13. Mas quero antes pedir a você, para fazer parte desse trabalho, caso você ainda não seja inscrito, se inscreva. Ative o sininho para que você não perca nenhuma novidade. E não esqueça de deixar o seu joinha. Salmo 103, verso 13, diz assim. Assim como o pai se compadece de seu filho, assim Deus se compadece daqueles que o temem. Amados, este é um versículo assim que fala muito profundo ao meu coração, porque a gente sabe que quem é pai e tem os seus filhos, por mais que um pai seja maldoso, seja cruel, seja bravo com seus filhos, ele sempre vai se sentir com paixão, vai se sentir triste por uma situação que seu filho esteja vivendo. Se ele estiver doente, o pai realmente vai estar ali, do seu lado, dando força, dando apoio, para que ele realmente volte a sorrir, para que ele realmente volte a estar no seu estado normal. Quando o filho machuca, quando o filho quebra um perno, um braço, ele sente aquelas dores como se estivessem no lugar dele. Porque mesmo que ele seja um pai cruel, um pai duro, como diz a palavra do Senhor, vós sendo mal, saberes dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais eu. Então a gente percebe que, mesmo na nossa natureza humana, com as nossas falhas, com os nossos problemas, nós sempre vamos estar do lado dos nossos filhos. Amando, sentindo ali por eles as dores e fazendo de tudo para que eles sejam felizes. A palavra de Deus também nos mostra que Deus se compadece de nós. Deus é sempre um pai que é piedoso e misericordioso e está sempre pronto para nos ajudar. Todos aqueles que temem ao Senhor, aqueles que têm um coração voltado para Deus. Saiba de uma coisa, Deus jamais te abandona. Deus jamais vai virar as costas para você, por mais que você pense que Deus não te ouve nas suas orações, por mais que você pense que Deus esqueceu de você, nada disso. Deus sempre vai fazer o melhor por você. Ele faz todos os dias. Talvez você que não perceba o que nós, como seres humanos, achamos que Deus só nos ajuda nas grandes ações. Não. Nos mínimos detalhes, Deus está sempre do nosso lado. Desde que nós acordamos, sentimos o nosso primeiro fôlego de vida. Quando abrimos nossos olhos, já é realmente a presença de Deus ali, agindo do nosso lado. Portanto, saiba de uma coisa, nunca deixe de temer ao Senhor. Não é ter medo, mas é reverenciar, é prestar culto ao Senhor, por tudo aquilo que Ele é, por tudo aquilo que Ele faz. Porque Ele é o nosso Pai Celestial. Ele é o nosso Pai que está sempre nos apoiando em toda a equação. Porque Ele nos compreende e nos entende. Por isso, seja sempre grato ao Senhor, porque Ele é o nosso Pastor. E Ele está sempre pronto para nos ouvir todas as vezes que formos lançar as nossas necessidades sobre Ele. Como diz na palavra do Senhor, porque é Ele que tem cuidado de nós. Lance todas as vossas necessidades sobre Ele, porque é Ele quem cuida de mim e de você. Saiba disso. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida, mais e mais, no nome de Jesus.